E no dia 29 tem um confronto com o Corinthians ainda, aí é para fechar, para fechar o caixão. Já tive sim a oportunidade de deixar este elenco, por muito mais dinheiro, e lhes disse a eles. Vai, cão! Vai, cachorro! Vai, cão! Estou triste por tudo! O Papai Noel do mal, chegou com uma surpresa ruim para eles. Só porque o Abel Ferreira disse que não sai do Palmeiras, que não quer ir para o Nisse. Não, não esquece. O Abel quer ir embora para a seleção de Portugal lá. Gosto muito de estar aqui e temos muito disso. Dificilmente, dificilmente, eu deixarei este elenco e estes jogadores. Como é que é o histórico do Abel Ferreira, Abel Ferreira exclusivamente treinando o Palmeiras contra o Corinthians? Posso dizer que eu gosto muito de jogar contra o Corinthians, seja lá ou cá. Até agora, são nove jogos, cinco vitórias, três empates e uma derrota. Posso dizer que eu gosto muito de jogar contra o Corinthians, seja lá ou cá. Eu penso desta maneira e eu penso de forma particular. Ninguém tem que pensar igual a mim. Hoje eu gostaria de aclamar até a menina da internet para a Jusá Cris. Eu vou palpitar. Na minha opinião, o Palmeiras vence o jogo por 2 a 1. Eu vou palpitar. Na minha opinião, o Palmeiras vence o jogo por 2 a 1. Rafael Veiga para o Verdão. Eu vou palpitar. Na minha opinião, o Palmeiras vence o jogo por 2 a 1. Palmeiras 2, Corinthians 1. Piqueires foi tirar e meteu contra o patrimônio aí. E eu quero saber a sua opinião agora. Corinthians Verde por 2 a 1. Oi, o Renato. Oi, Renato. Oi, Renato. Eu estou daqui... Eu estou daqui vendo... Atenção, atenção. Helicóptero da TV Bandeirante, sobrevendo agora a Avenida Luiz e na Janhaia Mello. Trânsito tranquilo neste feriado de 1º de maio, assim como na Avenida Salim Faramalu. A gente segue aqui no sentido da Dutra. E percebo aqui de cima, Renato e amigos, o jogo aberto que o trânsito na rodovia dos trabalhadores. Um grande fluxo de torcedores do Corinthians. Mas caravana de corintianos, a minha central me informe e daqui de cima eu percebo que uma grande caravana do Corinthians na rodovia dos trabalhadores. Não é para festejar o 1º de maio, mas sim, em sentido Dutra, a parecida para agradecer a padroeira do Brasil por não ter tomado uma baita goleada no último derbe, Renato. Agora aqui no boletim do helicóptero da Bandeirante para o jogo aberto, o Everton Guimarães. A gente chega por aqui, Ronaldo, e eu fico daqui observando que você realmente... Ô, Renata, eu não sou um Robson Ramos, não, mas a gente até que fala das coisinhas direitinhas e tal. Porque o Robson Ramos é o homem, é o as do helicóptero. Mas olha, eu estou preocupado com o Ronaldo. Eu estou preocupado com o Ronaldo porque é o seguinte, numa semana a turbulência no Corinthians. Aí no final de semana vem o jogo e aí o Ronaldo animado, feliz, eufórico. Porque, irmão, tudo resolvido durante a semana no derbe, vamos atropelar o Palmeiras. E ele sempre me imitando pela cor, né? Aí, segunda-feira, feriado e o negócio bombando, feriadão e tal. Manifestação na rodovia dos trabalhadores, lá conforme nosso helicóptero da Bandeirantes trouxe agora há pouco. E aí vem o Ronaldo e recebe a notícia do WhatsApp. Olha a tristeza desse homem, Renata. Receba. Olha a tristeza, o homem sorumbático, macambuço, taciturno, esse homem está triste. Esse homem está triste. Esse homem está com realmente a autoestima dele e está baixa. Mais baixa que o perfil de uma gilete. Então eu fico daqui só observando, Renata, e pensando o que será desse menino para o resto da temporada. Eu gostaria até que ele se manifestasse. Só ele pode falar dos problemas pessoais. É uma pena, uma pena vocês me conhecerem tão pouco tempo, 11 anos, né? Pouca coisa, praticamente quase nada. Mesmo tendo a experiência de passar por pressões e pressões com 12 anos de idade, já entrando na categoria de base do Corinthians, jogando clássicos, jogando números clássicos. Depois servindo a seleção paulista, depois servindo também por pouco tempo a seleção brasileira. E indo disputar o Mundial com o Sub-20 também. Tive isso. Todas essas pressões me causaram o quê? Só a calvície. Então eu aprendi. Com a calvície eu aprendi. Assim como o Marcão, eu aprendi isso com o Marcão. Já que você é careca, deixa uma barba para fortalecer o ego. Mas aqui, pressão, o cara trabalha do mesmo jeito, irmão. No feriado, no meio de sábado, aqui não tem que sair. Então você não se preocupe com o cara calejado. Eu não estou entendendo nada do que você está falando, Renata. Aqui é só para dar em doido, velho.